Um projeto de lei aprovado em outro estado, o estado de São Paulo, que pode reverberar no Brasil inteiro, proibindo a venda de animais em pet shop. Não vai dar pra comprar mais cachorro, gato, passarinho em pet shop, nem pela internet. E aí, será que isso vai repercutir no Brasil inteiro, se foi aprovado no estado mais importante do país? É polêmico, vamos ver? Na vitrine, em exposição pra venda, um dos filhotes dorme tranquilo. O outro, que antes também parecia calmo, começa a se mexer agitado, logo após alguém bater no vidro. A questão é saber o quanto isso é prejudicial para os animais. A presença dos animais em ambientes comerciais, eles vão levar a certo nível de estresse, por conta do ambiente, do fluxo de pessoas, do tamanho das gaiolas, do local de acomodação. Mas essa realidade deve mudar aqui em São Paulo. É porque a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de filhotes em pet shops e sites. A venda só será possível por criadores cadastrados, que devem ser fiscalizados pelo governo do estado. A lei também proíbe a criação de cães, gatos e pássaros em estabelecimentos comerciais. Mas, pra entrar em vigor, a nova lei ainda deve ser sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Bruno comercializa cães. É dono de um pet shop e de um canil no interior de São Paulo. Ele já soube da aprovação da lei e confessa que algumas adaptações precisarão ser feitas por aqui. Agora, os animais só poderão ser vendidos no canil. A gente fica feliz pelo simples motivo de estarem preocupados com o bem-estar animal. Eu acredito que isso é extremamente importante. Se todos seguissem dessa forma, nosso mundo seria muito melhor. Mas eu acredito que, na própria lei, foi generalizada uma situação. A Isabela agiu de forma correta na hora de escolher dois novos amigos de quatro patas. Escolheu um canil com tudo certinho pra comprar o galo e a mais nova integrante da família, a Georgina. Os dois são filhotes de chihuahua. Senti uma confiança muito grande neles. Eu vi que eles faziam a castração, já entregava castrado, as vacinas em dia, microchipado. Eles me davam garantia de uma consulta se eu precisasse. Mas e você? Já pensou em ter uma fofurinha como essa? Se não for possível comprar com um criador regularizado, a adoção não sofreu nenhuma restrição. Está mais que liberada. É só procurar uma ONG e preencher os requisitos necessários. Adote cachorro, gente, que é a melhor coisa do mundo. Vamos ver como é que isso vai repercutir no restante do país, né? Se vão proibir mesmo a venda de cachorrinhos, de gatos, de passarinhos em pet shops e sites pela internet.